Hora do Fato Relevante, uma parceria entre a CNN Brasil e o Nelfeed. A produtora brasileira de papel e celulose, Suzano, fez uma oferta de quase 15 bilhões de dólares para comprar a americana International Paper. Uma possível fusão entre as empresas poderia gerar uma receita de 27 bilhões de dólares. Assunto para o cofundador do Nelfeed, Carlos Sambrana. A Suzano, uma das maiores empresas do mundo de papel e celulose, pode ficar ainda maior. Segundo a agência de notícias Reuters, a companhia teria feito uma oferta de quase 15 bilhões de dólares para comprar a americana International Paper. Alguns números ajudam a mensurar o que seria o resultado da união dessas operações. Levando-se em conta os balanços de 2023, a receita combinada seria de pouco mais de 27 bilhões de dólares, com um volume de venda somado de 27,1 milhões de toneladas em embalagens. Considerando o valuation atual, o valor de mercado combinado seria de mais de 26 bilhões de dólares. Em termos de produção, também o grupo passaria a ter 34 fábricas de celulose, papel e embalagens e uma atuação global. Mas o mercado parece não ter gostado da ideia. Na B3, as ações da Suzano encerraram o pregão em queda de mais de 12%. O receio se deve ao alto endividamento que seria gerado. Estima-se que a dívida líquida chegaria a 140 bilhões de reais. Procurada pelo Nelfid, a Suzano disse que não comentaria. Esse foi o fato relevante, uma parceria CNN Brasil e Nelfid. Muito obrigado e até a próxima. O conteúdo do Nelfid também está disponível no site da CNN Brasil.